Ó, a gente coloca assim no sal, olha que legal, agora coloca, deixa a mamãe te mostrar como eu faço, ó, assim, a gente vai colocar no coração, olha filha, this is so cool, olha filha que legal, o azul, o azul, o azul, wanna try the blue one, ok, lots of colors, muitas cores, hein, isso, good job.